A CIDADE NO BRASIL 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 Ela tem o exemplo aqui dentro de casa. O pai dela e a mãe dela, a gente divide tudo. Desde lavar uma louça, fazer uma comida. Não tem muito uma regra eu faço isso ou o Pablo faz aquilo. Vai surgindo a demanda e aí quem tiver disponível, quem tiver mais livre pra fazer isso, vai fazendo. Se há uma paridade que os homens desenvolvem em tarefas dentro de casa que não precisam ser as mesmas, mas que usem o mesmo período de tempo, por exemplo, três horas semanais cada um, embora um possa cuidar da louça, da alimentação, o outro cuidar das roupas, etc. Isso dá uma condição de maior bem-estar entre o casal, há uma democracia interna e provavelmente a própria relação afetiva ela sai lucrando porque não há o sentimento de que um esteja explorando o outro. bom dia! Bom dia! Bom dia! Se eu não estiver muito sobrecarregada, muito ocupada, ele lava. Se eu tiver como botar roupa pra lavar, eu coloco. Não dá pra jogar a responsabilidade toda pra cima de um ou de outro. Tudo tem que ser dividido, porque fica tudo mais fácil pra todo mundo. Se em casa ele tiver uma divisão mais equitativa, mais parceira, uma compreensão melhor do que são as tarefas domésticas, uma compreensão melhor do que representam os filhos na sociabilidade doméstica, provavelmente esse homem será muito mais qualificado, muito mais justo e muito mais cidadão no exercício do seu desempenho profissional, não só com as mulheres, mas também com os homens funcionários daquela empresa, servidores e assim por diante. Tem amigos que fazem, ajudam, mas tem muitos também que não trocam uma lâmpada, não lavam um prato. Talvez é pela cultura nossa mesmo, é uma cultura machista. Eu tinha uma prova pra fazer no domingo, e aí o Paulo foi pro Rio no sábado e eu fui no domingo depois da prova. E aí quando ele contou que ia viajar com a Kyla sozinho, o pessoal achou um absurdo. Como que você vai viajar com a Kyla sozinho? Mas cadê a mãe dessa menina, né? Ela tava com o pai dessa menina, né? As pessoas parecem que não conseguem enxergar que a criança tem dois ser que zelam por ela, o pai e a mãe, tudo é a mãe, a mãe que tem que dar conta de tudo, a mãe que tem que cuidar, mas o pai também faz esse papel. Depois que largou o peito, o pai dá conta de fazer tudo. Ela trabalha até um pouco mais do que eu, então assim, chega mais tarde do que eu. Qual a dificuldade de quando eu chegar já deixar as coisas prontas? Eu não vejo... Isso não me deixa nem mais nem menos homem, muito pelo contrário. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto